Não, agora da Colômbia você voltou com dois clipes e esse novo corte de cabelo. É, exatamente. A gente tem o registro desse corte de cabelo lá. Sério? É, mostra aí. Goodbye, bye-bye, adeus para o meu cabelo. Vai ficar mais legal. Eu espero. A galera tá tirando umas fotos minhas de longe pra eu ver como é que tá, porque não deu pra eu ver no espelho. Tô tosado. Curtiram? 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 Não era pra ser um pouco menor aqui, não? Tá bom assim? Ficou muito grande aqui. Tá muito grande, você acha? Não, eu gostei, eu gostei. Tá bom.